E aí meus feras, beleza? Veja só, tô trazendo mais questões aí pra vocês aí do ETE, Subsequente e AD. Como eu disse, tá caindo muitas questões repetidas dos anos anteriores, que caíram na prova do integrado dos anos anteriores. Não do ano passado, mas dos anos anteriores. Então, as questões que eu tô caindo, que eu tô colocando aqui, são questões que já caíram em prova e tão caindo também repetindo. Hoje, muita gente já mandou pra mim questões e tão repetindo as mesmas questões que eu já tinha aqui no meu banco de questões. Então, mete bronca aí pra vocês que vão fazer a prova, beleza? E se fizeram já, só é corrigir aí pelo gabarito que eu vou estar colocando agora aí pra vocês. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática B2MT. Estou aqui pra ajudar vocês a estudar bem nessa prova do ETE. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui. Marque a alternativa que indica o valor possível de x. Então, ele quer o valor exatamente de quem? De x. Então, aqui eu tenho uma figura que ela tem esse Lzinho aqui. Quando ele faz esse L, a gente sabe que aqui tem um ângulo de quantos graus? 90 graus. Então, vamos fazer assim. Eu vou somar x mais x mais 10 graus, x mais 10 graus, mais x mais 20 graus, x mais 20 graus. E, pra finalizar, x mais 20 graus, x mais 20 graus. Aí, detalhe, vai ser igual a quem? Aí, você comprou o problema da questão. Como ele faz esse Lzinho aqui, fez esse L, como tem um ângulo de 90 graus, ele já sabe que vai ser tudo igual a 90 graus. Então, ele quer saber o valor de x. Aqui é chamado de equação do primeiro grau com graus, beleza? Então, vamos somar o x e depois somar os números. Aqui eu tenho um x, dois x, três x, quatro x. Os números. Eu tenho aqui 20, com mais 20, 40, com mais 10, 50. Então, mais 50 graus, tudo igual a 90. Então, fica bem fácil. 40x é igual a 90. Passo 50 pra lá, pra quando ensinar. Então, fica menos 50. Tudo em grau. 4x é igual exatamente a 40. Olha, quanto é que vai valer meu x? 40 graus, dividido por 4. Eu vou encontrar meu x igual a 10 graus. E a questão finalizada. Questão bem fácilzinha aí, que envolve a parte de ângulos aí, na parte dos ângulos de 90 graus. No caso, ângulos complementar, no caso. Se você gostou dessa questão já, deixa o likezinho aí já. Vamos pra próxima questão, sem perder muito tempo. Vamos lá. Mais uma. A média aritmética ponderada dos números 10, 14, 18 e 30. Sabendo-se que os seus pesos... Então, lembre-se. Toda vez que ele falar a palavra ponderada, lembre-se que tem peso e notas. Sempre tem peso e notas. E você vai fazer o quê? Multiplicar, certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar assim. Média ponderada. Passa a linha. E vai multiplicar o peso pela nota 1 a 1. 10 vezes 1. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. 10 vezes 1. Depois eu resolvo. Mais 14 vezes 2. 14 vezes 2. Mais 18 vezes 3. 18 vezes 3. Se vocês quiserem ir fazendo cálculo direto, pode fazer também, tá? 30 vezes 5. 30 vezes 5. E agora, o que é que eu vou fazer aqui agora? Aqui embaixo, aqui essa parte aqui de baixo aqui, vocês vão colocar a soma de todos os pesos. Você vai pegar 1, mais 2, mais 3, mais 5. Esses daqui que são os pesos. Bom, vamos lá. Média ponderada fica 10, 28, mais 54. Não é isso? 18 vezes 3. 30 vezes 5 dá 150. E aqui embaixo vai dar 11, né? É 8, 10, 11. Então, a média ponderada minha vai ser o quê? A soma de todo mundo aqui, na questão, eu vou somar aqui ao lado. 150 somado com 54. Somado com 28. E somado com 10. 12. Vai 1 pra cá. Vai ficar 10, 11, 12. 13, 14. Vai 1. 242. Então, 242 dividido por 11. E aí, eu vou fazer assim de lado, já vai ficar mais rápido o cálculo da divisão. Por 11. 24 por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 dá 22. Sobra um 2. Desce o 2 agora. 22 tem quanto? É vezes 11 tem 2. E aqui vai ser igual a 0. Então, a média ponderada minha vai ser, exatamente, 22. Aí na questão. Beleza? Só lembrar de multiplicar as notas pelos pesos. E no final, dividir pela soma de todos os pesos. E no final, dar o resultado final aí como cálculo pra vocês. Beleza? Se você gostou, deixa o likezinho aí. Beleza? Vamos agora pro próxima questão. Marque a alternativa que indica a medida. Eu copiei isso aqui porque tava muito pequenininho aqui os valores que mandaram pra mim. Então, eu coloquei, mas esqueça de colocar aqui o A. Marque a alternativa que indica a medida C em grau, sabendo-se que R e S são paralelos. Então, essa questão aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais ela, vamos ver. Ela fala o seguinte, qual seria o valor de C, certo? Vou pegar aqui, vou pegar esse azulzinho aqui, pronto. Qual o valor de C? Ele deu esse valor. Se você observar direitinho a questão, quando eu faço isso aqui, essa curvatória aqui, isso aqui dá um total de 180 graus, certo? Ou seja, irá geral 360, não é isso? Então, vamos lá. Se você já tem 25, quanto é que falta pro outro lado? Então, eu posso pegar 180 e tirar exatamente 25. 5 para 10 vai dar 5, vai 1. 3 para 8 vai dar 5. E aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, eu posso falar que o meu C é igual a 155 graus. Porque se eu somar com 25, ele vai dar um total de 180 graus, beleza? É o que está faltando, 25 para 180, está faltando 155. Então, a resposta daqui, 155 graus. Minha resposta, beleza? Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, que vai ter lançado mais vídeos como esse aqui. E você vai ficar sabendo aí se você tiver apertado o sininho lá para ser notificado, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Outra questãozinha aqui, uma questãozinha que envolve explicações numéricas, que caiu já em várias questões, em várias provas de alguns alunos que me deram para mim. E vou estar aprendendo agora para vocês. Então, vamos lá. Resolva a equação indicando, dentre as alternativas, uma possível raiz de x. Quando ele fala para a sua raiz, lembre-se que é o valor de quem? De x, tá? Raiz não é raiz quadrada não, tá? Eu não coloquei as alternativas aqui embaixo porque estava rasurado. Então, eu tirei. Por isso que ele botou aqui, marca as alternativas. Mas, ignora isso aqui. Vamos resolver a questão só. Então, 10x menos 12 mais 10 igual a 18 menos 20. Lembrando que quando não tem nada aqui, é a mesma coisa que nós, tá? Uma questão tem ali o positivo. Vamos lá. Dentro do nó do número do outro. Vou deixar aqui o 10x e não tem mais x em canto nenhum, só tem x aí. Então, vamos deixar doido que tá. Então, vou botar aqui, igual. Vou repetir o 20, o 18 e o 20. 18 menos o 20. E agora, eu vou fazer assim, ó. O 12, então, ele tá negativo, passa pra lá. Ele tá igual. Ele vai ficar positivo. O 10 tá positivo, passa pra lá. Negativo. E agora, é só resolver. 10x igual... Vamos resolver assim. Consigo de cuidar vocês. Pega os positivos, soma. Pega os negativos, soma. Então, vamos lá. Os positivos são esses dois. 18 com 12 vai dar 30. E 20 com 10 vai dar 30 também. Não é isso? Então, 10x é igual a zero. x é igual a zero sobre 10. Eu posso falar que meu x é igual a zero. Beleza? Então, aí tá o cálculo aí pra vocês aí. Desse tipo de questões aí pra vocês. Só confirmando, só conferindo aqui. O 12 passou pra lá. Ele vai passar negativo. O 10 também é positivo. O 10 tá positivo, ele passou pra lá. Negativo. E aqui eu vou somar os positivos com os negativos. Se eu pegar o 18 e somar com 12, vai dar exatamente 30. Se eu pegar o 20 e somar com 10, vai dar 30 também. Porque se nós é iguais, soma sem repetição. 30 menos 30 vai dar 0. 0 dividido por 10 vai ser igual a exatamente 0. E aí acabou a questão. Beleza? Se você já gostou dessa informação, desse vídeo aqui, deixa o likezinho aí, beleza? E compartilha com o maior número de pessoas esse vídeo. Muita gente vai estar atrás da exatamente do ETE, PE, subsequente e EAD. Pra tudo dar bem na prova. Pausa aí o vídeo bem direitinho pra essa estuda por isso. E tá caindo muito na prova do pessoal. E pode cair também na sua e você vai ficar sabendo como é que faz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.